Como se diz, a realidade é muito desapontante Ela só vê a misa, mas não quer tornar os mais interessantes Conheci há pouco e parece que nos conhecemos há pés O pouco tempo passou, dá para ver como é E por isso é ter sido amor ao primeiro olhar Para mim o menos foi necessário, se me vais amar Mas o que interessa é que para mim não seja tortura Porque parece que não tem como estar à tua altura Quero acompanhar-te sem poder, mas não querem que mudar Eu refeiço isso da mulher, mas também faço isso para fugir à solidão Ali sou a minha melhor companhia, mas eu acho que não Penso em formas de recomendar-se agonia Penso na desgraça que Deus e a vida me dão Logo penso que eu sou mais sombria, porque estou no limão do suicídio e depressão O amor é o mito Porque nele já não acredito Estou farto de isto tudo e tudo se repetir Não posso exipar-te, mas estás logo a fugir Quando estavas perdido e contigo logo automático É assim que eu retribuía A culpa não é minha E eu me consigo amar Mas como as rapazes estão ao meu lado, vem parar Brássinho roulete Blássinho brunette E eu me consigo amar Porque nele já não acredito Estou farto de estudo e tudo se repetir Não posso exibir parte, mas estás logo a fugir Quando estavas perdido e contigo logo ao tomate E assim quero retribuir, a culpa não é minha E aí me consigo amar, a culpa só faria-se que ao meu lado vem parar Queria falar contigo, é muito bom e tal Mas começar a acertar não pode levar essa conversa a mal Aliás, hoje deito um abraço e não voar E tu não recusares, vires de ter gostado Para ter pensado em pensar, estás precisas de namorado Estive à tua espera na rua Já sabes que ficamos como se namorássemos há um ano Ou seja, é daqui até à lua Minhas rimas para te ainda não se esgotaram no total Sempre me enfofilir de uma forma que não é normal Amor eu mito, porque nele já não acredito Estou farto de estudo e tudo se repetir Não posso exibir parte, mas estás logo a fugir Quando estavas perdido e contigo logo ao tomate E assim quero retribuir, a culpa não é minha E aí me consigo amar, a culpa só faria-se que ao meu lado vem parar E aí me consigo amar, a culpa só faria-se que eu acho que a gente tem que ser